Fala galerinha do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal reiniciando nosso serviço aqui quem assistiu ao vídeo anterior viu que o Jorge já está colocando na terra vermelha já fez retirada de bastante terra de assim né e agora já está até começando o serviço beleza primeiramente peço desculpas pela minha voz peguei uma gripe via brava mas já foi melhor graças a Deus então vou acompanhando aí o serviço né isso aqui é uma quadra como vocês devem ter visto anteriormente vai ser uma campo de futebol o Jorge já conseguiu fazer praticamente retirada de toda a terra de baixo agora vai estar colocando a vermelha e vai ser só metade né galera por enquanto e depois vai ser o lado de lá tá bom então espero que vocês gostem do vídeo de hoje estejam acompanhando que não for inscrito inscreva-se no canal curta comente compartilhe qualquer dúvida pode deixar nos comentários beleza vamos acompanhando aí até daqui a pouquinho agora o Jorge já está colocando as terra vermelha tá vendo aí pessoal já estamos tentando deixar no jeitinho aí na alinhada né se Deus quiser vai dar tudo certo e aí e 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 ae galera graças a Deus tá fluindo o serviço aqui é praticamente já passou da metade não não passou da metade eu acho mas é tá quase vocês lembram aí tinha dois montes de terra agora só tem dois oh meu Deus agora só tem um e se Deus quiser hoje a gente termina de colocar toda essa terra aí galera eu o ae ae o ae e ae 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E como vocês viram aí, galerinha, já anoiteceu, nós tivemos que parar, né? E mais no dia seguinte a gente deu continuidade aí no vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nosso muito obrigado pela sua companhia. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.